A galera do YouTube eu acho sensacional, agora estamos chegando 40 mil no total, por isso é que você fala, para ficar na escala Zé de Almeida Oficial, hein? Zé de Almeida Oficial que já anda em disparada, quem quiser se comunique meus amigos e camarada, para ouvir esse poeta de viola e vaquejada, ei, vamos seguindo a estrada, para com fé em Deus de Belém, 40 mil no YouTube inscrito que eu sei que tem, quem quiser escreva mais e os anjos que digam amém, Obrigado a meus fãs de todo o Brasil, dou obrigado a meus fãs dessa pátria brasileira, um abraço de Zé de Almeida para toda classe vaqueira, e quem está correspondendo, escute o que eu estou dizendo, que eu não sou de brincadeira, ei, obrigado galera quente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.